Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Rins ajudam no controle da pressão, produção do osso e metabolismo. Novas regras para o trânsito. As calçadas irregulares de Belém. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Belém é sede da sétima-feira estadual de ciência e tecnologia. Imagem peregrina continua no altar da Praça Santuário até o Recírio. Hoje é terça-feira, 18 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Os rins funcionam como filtros do nosso corpo. São essenciais para o controle da pressão, produção do osso e metabolismo, por exemplo. O que muitos não sabem é que a doença renal pode matar e é silenciosa. Eleadir faz diálise há mais de dois anos, três vezes por semana, três horas e meia e está na fila para transplante de rim. Parece complicado, pode ficar pior. Se faltar as sessões, passa mal e não há outro tratamento que possa fazer. Me senti muito mal, senti meu corpo inchado, dor no peito, dor no pulmão, dor nas pernas, tudo isso aí me assistiu. Tem que manter rigoroso o tratamento. É, tem que cumprir três vezes na semana para não adoecer. A emoção nos olhos de seu Arnaldo é a fé na melhora. Há mais de um ano faz diálise. Começou com três sessões, agora são apenas duas vezes por semana com duração de três horas e meia cada. Mas o que motivou sua estada aqui? Bebida, medicamento, eu adoeci uns anos atrás, aí foi se misturando um com o outro, aí eu caí nessa decadência. Eles fazem o tratamento no centro de hemodiálise Monteiro Leite. A maioria dos pacientes que chega aqui está em situação de urgência e emergência, precisando de diálise. Infelizmente a gente age lá no final da ponta, a gente deveria agir no início. Então a gente pega esses pacientes com falência renal, ou seja, eles já não têm rim e eles precisam fazer diálise amanhã, senão eles morrem. Aqui são atendidos 192 pacientes. Infelizmente a doença renal é uma epidemia a nível mundial e requer atenção. A doença renal é assintomática. O que quer dizer assintomática? Que as pessoas podem ter a doença e elas podem não sentir nada, certo? Infelizmente, quando elas descobrem, essa doença já está avançada. Então é uma doença extremamente traiçoeira, onde a medida mais eficaz ainda é a prevenção. Então através de exames, tanto de sangue como exames de urina, tu consegue já fazer um diagnóstico inicial e a partir daí tu consegue oferecer algum tratamento para a não evolução da doença. A doença renal afeta 35% das mulheres e 65% dos homens. As principais causas são hipertensão e diabetes, doenças preveníveis com bons hábitos de vida. Pelo senso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 61% das causas de insuficiência renal crônica estão relacionados à hipertensão e ao diabetes. A hipertensão, na verdade, 90% não tem causa, ela é idiopática. E o grande problema é que as pessoas não levam a sério o tratamento da hipertensão, porque também é uma doença que é assintomática, não causa sintomas. As pessoas ficam com níveis pressóricos de 180 por 120 e não sentem nada. Só que com o passar do tempo, dos dias, esse rim vai sendo danificado. Então a pessoa que tem hipertensão, ela tem que levar a sério o controle da hipertensão. Então hoje os níveis ideais são em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso também acontece com o diabetes. O diabetes está muito associado a uma má alimentação, excesso de peso e sedentarismo. Então, tanto a hipertensão quanto o diabético, elas são doenças que são modificáveis. Tu pode ter a doença, porém, através de um controle rigoroso, tu não tem as manifestações crônicas da doença, que no caso seria a insuficiência renal. Então a doença renal, na verdade, ela não tem um tratamento específico. Ela tem medidas preventivas que fazem com que você não tenha uma evolução da doença já manifesta. Aí essas medidas são controle adequado da pressão, níveis glicêmicos adequados, não ser obeso, você ter uma boa ingesta de alimentos e também prática regular de atividade física. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de líquido e as impurezas do organismo. Também são responsáveis pelo controle da pressão, o metabolismo e produção de osso, por exemplo. Então a falha deles afeta o corpo de forma sistemática. As pessoas geralmente ligam só o fato de urinar o rim funcionar. Infelizmente não é assim. As pessoas podem urinar e o rim pode não funcionar. Então a parte de check-up, através de exames de sangue, como você detecta a doença renal? Através de um exame laboratorial, onde você colhe o sangue e mede a ureia, a creatinina, que são dois marcadores de função renal. Você pode também fazer um exame de urina, onde você vê a presença ou não, ou de sangue ou de proteína na urina, que o certo é não ter nada. E a partir daí, você tem um diagnóstico e quanto mais precoce esse diagnóstico, são mais as opções de tratamento para não evolução. E agora vamos falar de trabalho temporário. Segundo a Federação Nacional das Empresas de Terceirização e de Trabalho Temporário, as compras para o Natal deste ano devem gerar a contratação de 101 mil empregados em todo o país. O número é o menor registrado desde 2006 e 3% menor que o ano passado. O motivo do número menor de empregados no Natal é pela falta de confiança na demanda. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas comprova que 3 em cada 10 empresários acreditam que as vendas este ano serão piores que o ano passado. Ainda de acordo com a pesquisa, 22,9% dos empresários estão otimistas com as vendas deste Natal, enquanto 35,6% acreditam que o volume vendido será o mesmo de 2015. Segundo a pesquisa, a maioria das vagas, cerca de 78%, deve ser preenchida por homens. Os candidatos entre 22 e 35 anos são os mais procurados e o ensino médio completo é exigência em 65% das empresas. O mês de novembro traz consigo novas regras para o trânsito. As principais mudanças estão o maior rigor para quem dirige sob efeito de álcool, mexe no celular ao volante e a suspensão da carteira de habilitação do motorista infrator. A mudança é para todo o território nacional e começa a valer no dia 1º de novembro. A partir de 1º de novembro, muitas modificações ocorrerão. Após 18 anos do Código de Trânsito, talvez essa tenha sido a maior mudança, quase um terço do Código será alterado. Modificação de preço de multas de trânsito, questão de leilão. A nova regra aponta que o motorista que for flagrado dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro pagará uma multa de R$ 2.934,70, além de ter a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. A questão da bebida alcoólica é realmente um dos fatores que mais traz pontos polêmicos. Agora ela coloca como uma infração de maneira específica a questão de recusar-se a fazer o teste do etilômetro, do bafômetro. Então isso já gerou uma certa, está gerando uma certa polêmica até no aspecto do jurídico. Os valores das multas vão aumentar, a própria bebida vai para quase R$ 3.000, R$ 2.900. Dependendo da situação, se a pessoa for flagrada dentro de 12 meses bebida, ela poderá ter essa multa dobrada, chegando a quase R$ 4.000. Então realmente há um endurecimento da legislação para tentar o quê? Com o objetivo principal, redução de acidentes de trânsito. Outra alteração está relacionada ao uso do celular ao volante. Agora o texto se refere ao manuseio do aparelho e não mais ao fato de atendê-lo apenas. O celular teve realmente um avanço também, não só da multa, mas também até no seu texto da lei foi alterado. A multa vai passar de R$ 85,00, médio, vai ser gravíssima agora o uso do celular, vai para R$ 293,00. E houve uma alteração na legislação. Antes era só falar o celular, agora não. Você vai falar o celular e vai manuseá-lo. Tudo em virtude realmente do comportamento do brasileiro, que tem usado muito redes sociais, mensagens de texto. E quando ele está fazendo a utilização desse tipo de equipamento e dirigindo, realmente o índice de acidente pode ser muito grave. Apesar do maior rigor na legislação, é importante se ter em mente que todos são responsáveis no trânsito, independente da penalidade. As pessoas realmente não pensam só no valor da multa, mas que ele realmente reflita no seu comportamento, porque não é só o valor da multa que a pessoa paga, enfim, ela consegue valores para fazer o pagamento, mas realmente o comportamento, a mudança de comportamento é muito importante. Se envolver em um acidente, vir a ser preso, vir a ceifar, matar uma pessoa, realmente acho que isso é pior, porque realmente a vida não tem preço. Então, ficou alerta para que as pessoas realmente mudem o comportamento, para que nós tentamos, o Brasil consiga realmente reduzir esses índices altíssimos de acidente de trânsito. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que, no período de 14 a 16 de outubro deste ano, o Pará teve 820 focos de queimadas distribuídas em 86 municípios. Segundo a SEMAS, o alto risco de fogo foi encontrado na região Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Marajó e Baixo Amazonas. Os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Itaituba e Trairão, com 74 focos, Rurópolis, com 62 focos e Placas, com 61. E agora vamos falar sobre acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, um está ligado diretamente ao nosso ir e vir. As calçadas, elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-la. Algumas apresentam desníveis, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos. Isso acaba gerando insatisfação por parte da população e trazendo prejuízo no ir e vir das pessoas. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos 1º e 2º. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto, nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém, na prática, observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo. E isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco. Às vezes as pessoas que têm necessidade de visão têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem. E acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta não têm muita ciclovia, principalmente aqui na José Monché. Muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebrei todinha. E aí, tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A CEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas, e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país, e por extensão num município, que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas, é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos, acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo, em relação a essa infração do Código de Postura, notifica inúmeros proprietários diariamente. As nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia, só de irregularidade sobre as calçadas. Quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. Disso aí, nós consertamos metade, vamos chamar assim. E o resto, entram naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas, quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. Outra situação que também é comum de se encontrar são os estabelecimentos que se apropriam das calçadas para exercer seu trabalho. Porém, a lei de terrácia é específica para bares e similares. O proprietário, que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas, pode fazer a denúncia na SEURB. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma, pela denúncia. Denúncia através do telefone 30 39 37 07, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele, nós atendemos as denúncias. Nós damos um número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele para e notifica. A Prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não o fazem ou se fazem, fazem indevidamente. Aí a Prefeitura tem que chegar, às vezes, para orientar. E nós temos que entender que tem uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a SEURB, que, sabe, faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí vem uma nova denúncia daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. Uma mulher que luta contra o câncer de mama foi o exemplo de garra e força numa palestra da Campanha Outubro Rosa, em Altamira. As mulheres ouviram atentas o testemunho, que foi um incentivo para a prevenção e os cuidados com a saúde. O local estava todo caracterizado para receber o público-alvo. Com lenços na cabeça e trajes cor-de-rosa, a equipe recebeu pessoas de todo o bairro, inclusive homens. Hoje o nosso público foi bem grande. Nós ficamos super felizes, porque é um assunto que a mulherada toda tem medo, até por conta das sequelas, a queda do cabelo, e que eles se tornem multiplicadoras. Nós vemos presença de homens, porque também tem um câncer de mamilo no homem. Então, ficamos mais felizes ainda, porque nós estamos conseguindo atingir o público do PAIF, não só as mulheres, mas os homens, e o trabalho continua. Nádia veio do reassentamento Laranjeiras para assistir a palestra. Tudo isso tem um motivo. Há pouco tempo, uma prima dela foi diagnosticada com câncer de mama. O impacto foi grande ao receber a notícia, e agora a esteticista busca por mais conhecimento para poder ajudá-la. Ela tem 19 anos, já foi, fez a biópsia, agora recente, e infelizmente deu positivo, né? A gente jamais esperava isso, que a gente vê na família dos outros, né? Mas a partir do momento que você descobre na sua família, você, poxa, e se fosse comigo, né? Entendeu? Então, assim, eu gostei muito, foi bem esclarecedor. Ela deu, assim, informações precisas de muitas dúvidas que eu tinha, das dificuldades do tratamento. Nesta etapa da campanha, a palestra foi de Ariane, uma jovem de 30 anos, diagnosticada pela segunda vez com câncer de mama. O primeiro ela teve aos 27 anos, e descobriu através do exame de toque. Fez o tratamento e ficou curada. Este ano, no mês de maio, ela recebeu novamente a notícia de que estava portando a doença. Ariane usou isso para levar a todas as mulheres a importância de se cuidar. Perder o cabelo é difícil, perder o seio é difícil, mas quando você pensa que você está lutando pela tua vida, isso aí já se torna um pouquinho mais fácil. Quando eu soube pela segunda vez que estava com câncer, eu fiquei também bastante chocada. Foi a segunda notícia pior, né, da minha vida. Mas, também, quando eu pensei que já ia cair o cabelo de novo, ia ter que fazer cirurgia novamente, mas o que eu queria, o que eu quero é viver, viver bastante tempo. E o que eu quero é ficar bem. Então, não importa se eu vou ficar com seio, sem seio, com cabelo ou sem cabelo. Se tiver que enfrentar, se enfrenta. A pessoa tem que se tocar, né. A primeira dica é se tocar. Fazer o autoexame. E se detectou alguma coisa diferente, procure um especialista, procure um médico, um astrologista especialista, que é ele que pode te dar o diagnóstico preciso, né. Não fica achando que não é nada, ou então, que não pode acontecer com qualquer pessoa. Na próxima semana, o Centro de Referência em Assistência Social do bairro São Joaquim receberá uma equipe médica que palestrará sobre a campanha. Todos estão convidados a participar. Nesse primeiro momento, nós trouxemos os nossos usuários, nosso público, para estarem ouvindo o depoimento de alguém que está vivendo essa dor. No nosso próximo encontro, que vai ser a sexta-feira, nós vamos trazendo uma equipe médica para estar orientando, conscientizando, prevenindo, como se faz o autoexame, né. Que preconceito já parte da mulher mesmo, que ela mesmo não se toca. Eu vou fazer o toque, como é que eu faço, para me diagnosticar se eu tenho algum tipo de caroço, um cisto. Porque a melhor forma é a prevenção. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Belém é sede da sétima-feira estadual de ciência e tecnologia. Imagem peregrina continua no altar da Praça Santuário, até o Recírio. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de tecnologia e comunicação. A internet é uma ferramenta que nos permite acesso rápido às informações. Sua utilização exige prudência. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Ao navegar pelas redes sociais, nos deparamos com centenas de informações. Desde venda de produtos a serviços de utilidade pública, a divulgação de eventos. Qualquer coisa vira notícia por aqui e rapidamente é compartilhada. O que pode ser perigoso, alerta esta delegada da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o grande uso da internet pelas pessoas, as pessoas tendem a compartilhar tudo o que está ali nas mídias sociais. Então isso acaba criando um boato virtual. Então é importante que as pessoas verifiquem a veracidade do que elas estão compartilhando. Porque isso também poderá caracterizar uma conduta criminosa. Por exemplo, crimes contra a honra, casos de difamação, bem como calúnia. Ou então casos de falsa comunicação de crime, em que você comunica um fato que você tem certeza que não é, que não aconteceu um fato criminoso. Isso sim pode gerar uma punição para você. Bem como também o crime de denunciação caluniosa, em que você tem conhecimento de que aquele fato é crime, mas você imputa uma pessoa que você sabe de maneira consciente que ela é inocente. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência do compartilhamento dessas informações nas mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado foi o que ocorreu com esta postagem. Uma mulher relatou a tentativa de sequestro de sua filha. O caso, supostamente ocorrido em uma das principais avenidas de Belém, em plena luz do dia, chamou a atenção. Rapidamente o alerta foi espalhado pelas redes sociais. O caso que deu origem a toda repercussão foi postado nas redes sociais no dia 7 de setembro. Em poucos minutos foi compartilhado por milhares de pessoas, gerando pânico e terror em várias famílias paraenses. A polícia investigou a informação e emitiu uma nota tranquilizando as pessoas sobre o boato. Compartilhar informação falsa na internet também é crime. As condutas que são praticadas no meio virtual ou com o uso de tecnologias, de acordo com como ela é feita, ela pode se amoldar a alguns dos tipos previstos no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, apesar de não existir uma lei de crimes cibernéticos, uma lei de crimes de combate a crimes tecnológicos, muitas condutas que são cometidas, elas se amoldam sim aos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação penal especial. O governo do Pará, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará assinam um acordo no qual se comprometem a realizar o licenciamento e o monitoramento ambiental do Distrito Industrial de Barca Arena, no Nordeste do Pará. O objetivo do acordo é licenciar e monitorar o distrito, levando em consideração os impactos socioambientais da atividade de cada empreendimento industrial do polo, além dos impactos resultantes da soma e da interação das atividades das indústrias. O pagamento do PIS ano-base 2014 começou a ser efetuado desde agosto do ano passado e prorrogado até o dia 30 de dezembro deste ano. Porém, em todo o Estado do Pará, cerca de 40 mil pessoas ainda não sacaram benefício. Até a última semana, cerca de 42 mil paraenses não haviam sacado benefício. O prazo foi prorrogado mais uma vez e os beneficiários poderão efetuar o saque até o dia 30 de dezembro. Segundo o Ministério do Trabalho, esta é a quinta vez que o prazo é prorrogado. De acordo com o órgão, são R$ 37 milhões para o pagamento dessas 42 mil pessoas no Pará que ainda não sacaram PIS e PASEP no Estado. O valor do abono salarial corresponde a um salário mínimo de R$ 880 e tem direito quem trabalhou pelo menos cinco anos de carteira assinada e contribuiu 30 dias no ano de 2014, além de estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos. A pessoa que tem direito ao saque do recurso do PIS, tendo a senha em mãos, pode fazer utilizando cartão cidadão na casa lotérica ou nos terminais de saque. Quem não tem o cartão pode ir ao caixa convencional, apresentando o cartão do PIS e um documento com fotografia. Começou em Belém a sétima feira estadual de ciência e tecnologia. Neste ano, a feira traz como tema ciência alimentando o Brasil e reúne no Centur expositores, oficinas e minicursos. Pesquisas sobre alimentação, saúde e tecnologia. Na feira é possível se sentir dentro do sistema solar ou aferir sua pressão arterial. Uma programação que ocorre de forma simultânea em todo o Brasil e faz parte da 13ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É estimular as nossas crianças e os jovens a terem interesse pela ciência. Então o objetivo é formar uma nova geração que vá buscar os desafios, resolver os problemas nossos regionais por meio da ciência. Em Belém, a feira é realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, a SECTET, e adota o tema nacional, Ciência Alimentando o Brasil. O tema Ciência Alimentando o Brasil é um tema muito pertinente para a nossa região, porque nós temos uma biodiversidade, e nós temos estandes com exposições com o nosso açaí, que é uma marca nossa, e que também tem muitas pesquisas e experimentos também nessa área, entre outros alimentos também que estão sendo expostos. Além dos estandes, há também oficinas e palestras. Os estudantes da Turma de Recursos Especiais da Escola Vilhena Alves puderam conhecer mais sobre a cadeia de produção do açaí. Eu acho importante para a gente saber mais sobre as coisas, para a gente aprender mais, sabe? Quem sabe no futuro a gente seja o que a gente está vendo dessas pessoas que estão fazendo isso. Para o professor da turma levar os alunos especiais para a feira, é uma atividade que incentiva a autonomia. Aquele processo de vitimização, aquilo está sendo superado pouco a pouco. Aquela visão biologicista de um aluno só deficiente, ser encarado só pelo viés médico, está sendo superado hoje em dia. Hoje em dia ele tem as suas potencialidades e as suas limitações. Em razão disso, essas atividades extraescolas acabam por gerar essa autonomia neles. Essa autonomia de suma importância para que eles possam ter essa vida diária de uma maneira autônoma. O tema central é a tecnologia alimentar, mas há pesquisa de temáticas diversas. O PET de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal do Pará trouxe orientações de saúde. O principal foco do PET de Medicina e Enfermagem é verificar o índice de AVC e AVE aqui no estado do Pará e, no caso, mais precisamente, em Belém. E, para isso, nós estamos avaliando dois principais fatores de risco, que, no caso, é a glicemia, que vai ocasionar uma diabetes, e a pressão arterial, que também é um dos principais fatores que pode ocasionar um AVC e um AVE. Temas como esse são importantes para os alunos da rede pública. Assim como o Yuri, a estudante Ieda da Escola República de Portugal também quer cursar Medicina e pôde aprender mais sobre saúde na feira. O que me chamou mais atenção aqui na feira foi a área da saúde, que eles estavam falando de doenças sexualmente transmissíveis, que eu acho muito interessante, porque na maioria das escolas, às vezes, eles não falam sobre isso e eu achei muito interessante. Uma das atrações da feira é o Miritronica, um projeto desenvolvido por estudantes de engenharia da computação e de telecomunicações da Universidade Federal do Pará. O projeto reúne o regionalismo dos brinquedos de Miriti com a tecnologia. E um dos produtos é o WALT, um robozinho que tem um sensor de ultrassom capaz de detectar movimentos a 20 centímetros. E quando ele detecta, ele fala o nome do projeto. O projeto é um dos vários do Laboratório de Sensores e Sistemas Embarcados da UFPA. A gente tem o projeto CELCOM também, que é um projeto de telefonia celular comunitária, que tem a intenção de desenvolver um sistema de telefonia e levar até comunidades da região amazônica que não têm acesso até esse tipo de cobertura. E, além do projeto CELCOM, temos os projetos de estrutura para a construção civil, também o Clube da Eletrônica com uma caixa d'água inteligente e também a batalha de robôs, que inclui tanto a automação quanto a programação. A Feira de Ciência e Tecnologia tem entrada gratuita e pode ser visitada até amanhã, sempre de 9 às 18 horas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Óbidos, no oeste do Pará, o dia será ensolarado sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 36. Em Capanema, no nordeste paraense, o sol aparece encoberto por nuvens, com pancadas de chuva durante o dia. As temperaturas ficam entre 23 e 34 graus. E de Paraná, no estado de Roraima, o dia amanhece com sol coberto por nuvem, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 28 graus e a máxima pode chegar a 37. O Instituto Estadual Carlos Gomes abriu na noite de ontem a 32ª edição do Festival de Música Brasileira. Um espaço para homenagear e resgatar a cultura musical do Brasil. O Festival de Música Brasileira do Instituto Carlos Gomes está em sua 32ª edição. Esse festival foi pensado, foi começado pela professora Dóris Azevedo. Você sabe a formação dos alunos de um conservatório é muito baseada na música europeia, normalmente música europeia. E a preocupação da professora Dóris era que os alunos e professores conhecessem a música brasileira e tocassem a música brasileira. Ela instituiu o festival, instituiu o festival e o festival deu certo. Neste ano, o festival homenageia a cantora lírica paraense Maria Helena Cardoso, que foi diretora do Instituto. Aí é uma afetividade muito grande porque ela foi diretora dessa casa, foi uma pessoa brilhante, uma cantora brilhante, foi para o Rio de Janeiro estudar com a Benzanzoni no início do século passado. Na década de 30, ela foi estudar com a Gabriela Benzanzoni, que também era uma grande cantora internacional. Então, a professora Helena foi estudar com essa mulher e fez um início de carreira muito promissor, porque cantou no municipal, cantou a tosca no municipal, recebeu críticas muito favoráveis, mas ela decidiu pela vida familiar. A abertura do festival ocorreu na noite desta segunda-feira e de forma grandiosa. A música homenageada foi a paraense. É sempre importante a gente trazer a nossa cultura e estar sempre celebrando as pessoas que fazem parte dessa cultura. Então, a cultura erudita paraense, da música clássica erudita paraense, é muito rica. Nós temos, assim, uma tradição muito grande e todos os compositores paraenses são celebrados, não só aqui no Pará, pelos artistas, mas no Brasil e fora. Então, esse festival, ele é uma forma que a gente tem de levar esse conhecimento para os alunos e para a população paraense, que eles não se esqueçam dos nossos artistas, dos nossos compositores e dos nossos intérpretes. No concerto de abertura, foram homenageados quatro compositores paraenses. São o maestro Wilson Fonseca, que é o famoso Isoca de Santarém, o maestro Altino Pimenta, que foi diretor da Escola de Música durante muitos anos, a professora Luísa Camargo, que foi professora daqui, também é compositora, e a professora Catiá, que é ainda um professor daqui. Em todas as noites, até o dia 22 de outubro, haverá apresentações e recitais. Nesta terça-feira, será a noite dos alunos do bacharelado homenagearem a música brasileira. Entre eles, o estudante de clarinete João Marcos. Tocar música brasileira, para um músico brasileiro, acho que tem que ser obrigação, tem que ser o dever de casa, é muito legal participar desse festival, até porque é a primeira vez que eu estou participando. Na noite de sexta-feira, será a vez de receber o músico convidado da 32ª edição do festival, o compositor Ronaldo Miranda, professor da Universidade de São Paulo. A obra dele é vastíssima, tem canções, tem música de câmara, tem ópera, ele tem ópera também, enfim, é um grande compositor. O festival chega ao fim no dia 22 de outubro, com um concerto na Igreja de Santo Alexandre. Todos os concertos serão às 18 horas, todos os concertos são grátis e abertos ao público em geral. O de encerramento vai ser uma grande festa, porque vai pegar os coros de alunos, vai pegar coros de flauta doce, enfim, o conservatório vai fazer uma grande festa para encerrar a Semana Brasileira, de música brasileira. A programação segue até o dia 22, com concertos abertos ao público, sempre a partir das 18 horas. E agora vamos falar novamente de música. O trio Manari vai realizar aqui em Belém o show Sons da Floresta, em comemoração aos seus 15 anos de carreira. O grupo de percussionistas tem participação em mais de 120 discos de diversos artistas, além da presença em DVDs, shows e apresentações em todo o Brasil, países da Europa e Américas. Desde o ano de 2000, pesquisam a sonoridade amazônica, reunindo as influências das músicas negras e índia. O show acontece em comemoração nesta quarta-feira, às 8 da noite, no Teatro Margaredes Kivazapa. Desde a procissão principal do Sírio de Nazaré no último domingo, a imagem peregrina de Nossa Senhora se encontra no altar da Praça Santuário, onde os devotos podem fazer suas preces e orações. De joelhos ou em pé, de mãos estendidas, segurando o terço ou fechadas em oração, mas sempre com os olhos voltados para ela. Eu tenho muita fé nela, né? Devido a minha fé, ela representa tudo para mim. Tem quem peça, quem agradeça, e quem expressa sua fé amarrando a fitinha de promessas ali, pertinho da imagem. E quase todos querem tirar uma foto, guardar uma lembrança. É importante ter um resisto na hora que a gente olhar, aí a gente se sente, assim, aquele, sabe, aquele amor, entendeu? É bom demais, é muito bom. A devoção de Ana Maria começou em 2001, quando se mudou para Belém. Desde 2001 eu acompanho o Sírio, o primeiro ano que eu passei aqui foi no Manuel Pinto, então, assim, foi uma emoção muito grande, e engraçado aqui, desde 2001 até hoje, não tem diferença, todas as vezes que ela passa, é uma emoção incrível. Se durante a procissão, dividindo o espaço com mais de 2 milhões de pessoas, já é bom estar perto da mãe, imagina assim. Parece que meu pedido fica mais próximo dela. Eu sei que não tem nada a ver, mas é assim que eu me sinto. E hoje me trouxe aqui porque eu fui deixar meu filho no cursinho, e ele quer ir muito para os Estados Unidos, então eu vim pedir para ele interceder, para que ele faça o melhor para ele, que se for pelo bem dele, para que então, que ela faça isso, o melhor para ele, o melhor que for, se for para ele ir, se for para ele ficar, então, que seja. Quem também pede pelos seus é o Maurício. Em suas orações está o futuro da filha, que irá prestar vestibular para a medicina neste ano. E também está a gratidão por um episódio que ele considera um livramento. No ano de 2015, passamos por uma situação que foi um sequestro relâmpago. Eu, a minha esposa, meus filhos e a minha neta, com apenas 4 meses de vida. E naquele momento, a presença ali na senhora foi muito forte nessa vida, porque mesmo ela com a fralda suja, com tudo, a minha neta dormiu. Dormiu durante o assalto todo, e graças a Deus eu estou aqui para poder contar isso para os outros. Então, eu vim agradecer. Um dia, a gente entrega, a gente sempre põe a mãe à frente, e ela pede ao filho. E eu vim só agradecer, só agradecer mesmo. Todos os dias, quem organiza a visita são os guardas de Nazaré. O trabalho da guarda de Nazaré, ele começa às 5 horas da manhã, com o texto da Alvorada, e às 6h30 é aberto a praça para visitação. O trabalho da guarda é orientar as visitações, cadeirantes, ajudar as pessoas a chegar aqui, no altar de Nossa Senhora. Ajudando outras pessoas a chegarem perto da imagem de Maria, e escutando tantos testemunhos de fé, Alessandro lembra da sua própria história de devoção. Há três anos atrás, eu fui diagnosticado com um tumor na cabeça, e retirei esse tumor. Fiquei paralisado numa cama de hospital, passei mais de 20 dias em coma no hospital, e graças à Nossa Senhora de Nazaré, eu me levantei daquela cama, e estou aqui, servindo a ela, pagando tudo que ela me deu. Então, cada um tem sua história de fé, essa é a minha, muito gratificante para mim, e você não sabe a emoção que eu sinto agora. A imagem peregrina de Nossa Senhora fica aqui na Praça Santuário até a segunda-feira, dia 24, quando ocorre o Recírio, a última das 12 romarias oficiais da Quadra Nazarena. No Recírio, ela é levada para o Colégio Gentil, onde permanece até o Círio 2017. Mas, enquanto isso não ocorre, os fiéis podem ficar assim, bem pertinho da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. É chegar um pouquinho mais perto da mãe, né? Ver o detalhe do manto, que a gente vê que é feito por uma pessoa com tanto carinho. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pode ser visitada até a véspera do Recírio, dia 23 de outubro, sempre de 6h30 da manhã às 19h30. Todas as noites, a imagem também sobe ao palco do Círio Musical, onde é proferido uma bênção aos presentes. E falando em Círio Musical, a presença de hoje é de Johnny e da comunidade Cristo Alegria. Lembrando que a TV Nazaré transmite ao vivo o Círio Musical a partir das 7h30 da noite. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser dar sugestões de entrevistas ou reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho